Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar a minha conta pra vocês, cara. Vou mostrar tudo que eu tenho aqui, não é lá essas grandes coisas, mas o máximo que eu gastei nessa conta, cara, foi 700 reais, cara, até hoje. Eu comecei a jogar aqui desde a sexta temporada, eu sou novo no Free Fire, quer dizer, meio que antigo, né? É muito tempo, mas... E tipo, cara, eu até me esqueci o que eu ia falar. Ah, eu... Ah, é. Eu vou mostrar aqui a minha conta pra vocês, né? E não é lá essas grandes coisas, beleza? Mas é isso aqui, cara. Vamos começar aqui pelo perfil. Aqui é... Galera, eu peguei apenas só cinco passos, cara. Peguei apenas cinco passos, quer dizer, seis, que eu comprei a pré-venda, né, mano? Comprei a pré-venda do passo do Samurai. E aqui, ó, adquirido já, cara. Comprei o passo do Samurai. E vamos lá pra Hayato, cara. Eu tenho a A1, A12, A4, A12, A4, sei lá, o nome dela for nem aí. Tem o Joseph, tem o Hayato, o Wonpong e outros aqui, cara. Não tenho muitos personagens, mas um dia eu vou conseguir os personagens, né? O meu Klaa já é o padrão no nível máximo, como vocês podem ver aqui, né? Nível máximo já. O meu Hayato. Falta só um nívelzinho pra mim chegar até o nível máximo. Quer dizer, dois no caso, né? Dois nívelzinhos. E, cara, agora vamos aqui para o cofre, cara. Vamos aqui no cofre. Aqui, mano, eu tenho a... Aqui do Hip Hop, né? Hip Hop não, desculpa aí. Desce daqui, né? Me esqueci, ó. O Break Dance. Aqui o conjunto dele, né? Se vocês já sabem. Tem o da Incubadora, né? Calma, aqui, ó. Tem o da Incubadora, que é o Samurai. Aqui o conjunto. Tem o melhor jogador. Conjunto aqui também. A marionete, a do Ártico. Aqui o conjunto. Eu passo de Elite, desse de agora. Tá aqui o conjunto, ó. Conjuntão aqui. Aqui eu, né? Eu tenho uma roupa completa, eu acho, desse chapéuzinho aqui também. Tem o Smoke. O Smoke que eu comprei, eu não ganhei na... Na caixa não, do Passa de Elite. Tem o esse daqui também. Conjunto completo, né? Que é amor, está no ar. Esse daqui, né? Eu tenho o de Avento. Tem o esse daqui também, Caçador das Sombras. O conjunto completo. Tem até a... Como é? A Crossbow. Lendária, né? Tem um aqui dessa Incubadora também, agora. No primeiro dia que eu lançou, eu já peguei, cara. A Incubadora. Tem um chapéuzinho aqui. Esse daqui também. Dessa roupa aqui. Aqui, cara. Eu tenho uma máscara aqui. Do Samurai. Calma. Do Samurai. Tem um do... Coisa aqui. Tem um do Passa de Elite do Egito. Da Redenção. Aqui do Diamante Royale. Também do Diamante Royale, né? Aqui o conjunto, ó. Aqui tudo conjunto. Do Passa de Elite, né? Aqui também do Passa de Elite. Aqui do Diamante Royale. Mano, eu consegui isso daqui com um giro só, cara. Muito sorte. Aqui é do Passa também. Máscara da Caveira. Não tem uma roupa completa, beleza? Mas é isso aí, cara. Tem uma máscara do Smoke. Eu tenho essa roupa completa, eu acho, cara. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho essa roupa completa. Então aqui essas coisas aqui. Essas máscaras daqui também. O óculos, ó. Tem um. Só falta o cabelo rosa e o sapato, cara. Eu vou conseguir depois. Tem um aqui, né? Esse daqui. Essa roupa aqui eu tenho completa, beleza? Só que tá aqui em pacotes ali. Lá embaixo, a última opção. Tem um coelhão, cara. Tem uma masculina essa daqui. E a feminina, cara. Tem uma Senhor do Fogo. Tá aqui o conjunto. Ah, da incubadora retrasada, eu acho, né? Que menina é o brinde. É, retrasada. Incubadora retrasada. Só tem uma só. Aqui também é aquela roupa que deu de graça, né? No evento. Tem essa máscara aqui. A máscara da coisa aqui. Essa daqui deu de graça pra todo mundo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. As roupas também, ó. Samurai, azuático. Essa daqui eu tenho completa, né? Completa também. Aqui da redenção. Da redenção também. Aqui do evento que deu. Aqui também do passe de elite. Passe de elite. Diamante, roiado. Passe de elite. Aqui, ó. Do chapéuzinho que eu tava falando. Aqui tem esse peitoral aqui. Esse daqui também eu sei porque eu tenho. Mas o smoke aqui, ó. Eu falei que tinha roupa completa. Aqui do Hong Kong, se eu não me engano. Aqui também. Aqui, né? Acho que tá legal essa combinação, cara. Aqui tem um tudo, cara. Tem um tudo aqui, ó. Aqui o coelhão, cara. Tem um esse daqui, ó. Do raiado que eu peguei hoje, né? Quando eu atualizei. Recebi o cartão. E também, ó. Tem um aqui, ó. O ouro royale. Tem um aqui do caçador das sombras. O evento aqui. Não, eu tenho tudo. Essa roupa aqui eu não tenho completa, cara. Deixa eu ver. Só falta só o pré-me. Tem um aqui, ó. Cara, eu vou logo avisando que eu não tenho camisa de mestre, né? Eu nunca peguei mestre. Infelizmente. Não tem uma habilidade. 100% de habilidade pra pegar mestre. E esse, cara. Tá aqui, ó. As calças também, né? Conjunto aqui. O short do... Do short preto e dourado. Seu que lá. Tem um aqui, ó. Aqui, né? Tem umas calças aqui, mano. Ah, eu tenho essa calça aqui, mano. Que é muito foda, viada. Calça não, mano. Isso é louco. Muito top. Aqui, ó. Não sei o que. Tem um bocado de coisa aqui. Aqui essas duas calças aqui também. E, cara. Tênis. Eu tenho esse daqui, cara. Os tênis, né? Os sapatos. Tem uma sandalinha, né? Tem essa. Tem uma laranja também. Essa sandália aqui, laranja. Tem esse tênis, é isso, cara. Aqui, ó. Essa roupa aqui eu tenho a do Espírito Rosa. Tem um S que eu ganho em uma caixa. E essa daqui que eu comprei, cara. Tem um S. Cartões aqui. Não é tão importante aqui. Só tem um projeto, né? Tá aqui, cara. As coisas aqui. E vamos pra parte feminina, galera. Beleza, galera? Tô aqui com a personagem feminina. E vamos lá para o Coffee, beleza? Ó. Primeiramente, tem uma aqui. A aparição violeta, que é o conjunto desse daqui, ó. Olha aqui o conjunto, 100% completo. Só não tem uma masculina, infelizmente, né? Que não apareceu pra mim. Não sei porquê, mas beleza. Tem uma aqui do Passa de Elite. Do Cowboy. Aqui, ó. A roqueira também tem. Aqui eu só tenho esse cabelo mesmo. Não tenho uma roupa completa, infelizmente. Aqui a coelha, né? Que deu no evento. Temos aqui esse cabelo de ovo. Essa daqui do Ouro Royale. Essa também do Avengers, que deu de graça. Aqui da incubadora. Dessa de agora, né? Eu consegui também. Daqui, esse daqui. Aqui do Ouro Royale também, né? Tem essas coisas aqui, cara. Não é muita coisa, mas beleza. Tem essa roupa aqui que deu de graça também. Tem um conjunto completo. Tem aqui, ó. Essas máscaras aqui, né? Aqui as máscaras da incubadora. A maioria do Passa de Elite aqui também, né? Essas máscaras aqui. Passando aqui, ó. Ouro Royale. Esse daqui que eu recebi, né? Bem da hora. Deixa eu ver. Tem vários, cara. Várias máscaras aqui. Vou deixar esse daqui, né? Aqui, ó. A roupa já tem um esse daqui. Passa de Elite. Diamante Royale. Passa de Elite. Passa de Elite. De graça, né? Tem por horário que eu consegui. Até ficou da hora, cara. Com esse negócio aqui. Aqui, ó. Violeta. Esse, 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 esse. Opa. Olha o... Cara, olha o peito dela balançando. Nossa, meu Deus. Aqui, ó. Olha aqui, né? Da incubadora também. Tem um esse dessas roupas aqui. Como vocês estão vendo. E o resto vocês já sabem, né? Aqui, ó. Aqui, ó. A roupa completa. Aqui, uma roupinha também antiga, né? Que não é lá. Essas coisas. E até combinou com a feminina, né? Ficou até legal, cara. Então, deixa eu só botar essa daqui. A calça, vocês vão vendo aí, né? É a mesma coisa da dos outros conjuntos. É... Tá aqui a calça feminina, né? Aqui, essa calça fina. Essa daqui também. Porra, menina. Quase pelada ali, mano. Deixa eu botar aqui. Ó, ficou da hora. Na minha opinião. Então, tipo, tem aqui, né? O sapato se vende. Ficou bem legal. Que merda, mano. Calma, cadê o sapato que eu tava, cara? Caraca. Calma. Eu acho que era esse daqui. Não sei. Eu acho que era esse. Aqui, vocês já viram, né? Aqui, a parte de... A coleção, cara. Vamos entrar aqui na coleção, né? Deixa eu ver, galera. Entrando aqui na parte de coleção. Aqui em fundos, né? Não é nada de importante, mas tem um monte de fundos, cara. Isso é louco. Avatar, eu tenho bastante também, né? Mochila. Tem algumas lendárias, né? Como vocês estão vendo aí. Não é tão lendária aqui. Eu peguei essa daqui também, que é bem da hora. Essa. Essa também. Essa daqui. Essa aqui é da... Faz parte da Incubadora também. Não achei tão legal, mas... Quer dizer, ela é legal. É mais, tipo... Caixa de loot. Tem essas daqui, né? Não é muito, mas... Eu tenho... Esses paraquedas. Tem bastante também. Prancha. Eu tenho um monte de prancha lendária, cara. Não é lá. Essa aquelas prancha de... Nossa, que legal. Não sei o que. Mas eu tenho. Eu só não gostei dessa prancha que eu não vejo nada de lendária nela, cara. Eu não sei nem por que ela tá com um negócio de lendária aqui. Ah, mas eu tenho... Não é lá. Aquelas skins muito loucas, tá ligado, né? Mas é isso aí, cara. Eu tenho essas duas AK aqui, ó. Dá pra mostrar no lobby. Essa daqui é lendária, né? Tem essas arminhas aqui. Algumas são temporárias. Aqui, ó. Eu queria conseguir esse carro futurista, cara. E essa daqui também, bem da hora. E essa, principalmente, mano. É muito linda, cara. Vamos lá, né? Aqui, ó. VSS eu tenho skin. Da Grosa também. MT40 tem um. Essas duas skin permanente. Três dessas daqui. Panela tem um. Facão também tem. Tem essa daqui também da Fenix. Tem essa. Essa permanente. Da SKS. Da Rambão, né? Tem um Ss2. K98 também tem essas duas aqui. Aqui, ó. A... Da Crossbow, mano. É linda demais, cara. Tem essa daqui. M7-9, né? No caso do Lanço Granada. Tem um Ss2 skin aqui, né? Pra ter que me conta, que é temporária. Tem esse bastão aqui. Tem um Ss6-M8. Essa da Spaz-12. Essa daqui, né? Da Rambão. Como eu já mostrei lá em cima. Só que não apareceu. E a da Katana, cara. Da pré-venda, mano. Olha essa skin, cara. Muito show, mano. E vai dar outra skin também, né? Da Katana. Da incubadora bem antiga, né? Não. Não é tão antiga, mas... Vai dar lá. É... Dá pra mostrar um óbvio, se eu não me engano. Tem essas granadas aqui. Tem bastante granada, cara. Aqui, ó. Tem umas granadinhas da hora, cara. Na parte de veículo, cara. De veículos aqui. Eu tenho só esse, cara. Mas como meu gráfico é no padrão. Ele não mostra essas luzes. Aqui, beleza? Aqui em emote. Tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze, cara. Eu queria esse daqui. Esse. Vou ver. Esse. E esse daqui, cara. Esse daqui eu vou comprar depois. Eu queria esse mesmo, cara. Esse é muito foda, cara. E esse daqui é do passe de elite do samurai, cara. Que eu não achei nada a ver. O que combinaria com o passe de elite do samurai seria esse daqui, cara. Esse combinaria mais, na minha opinião, tá? Combinaria mais. Ou então esse daqui. Mas como esse daqui tem que comprar, né? É isso aí, cara. Tomara que esse emote, né? E outros aí venham pra loja, né? Tem lá o emote royale, mas é muito caro, cara. É difícil também conseguir. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau.